Fala, Dona Onça! Tudo bom, Dona Onça? Dona Onça! Dona Onça! Bom, que é o seguinte, continuando o vídeo aqui com vocês, esse aqui é o outro vídeo que eu tô fazendo pra minha amiga Marlene. Você sabe o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui? Porque a pessoa merece, a pessoa é top, você entendeu? É muito gente fina, muito gente boa, eu adoro ela, as filhas, o Júnior, o alemão, né? É a tia Marlene, a gente chamou ela de tia Marlene. Ah, o telefone é 3238-3995, em Rio Preto. Ela faz essas delícias aqui sobre encomendo, tá? Então a gente encomendou, né? E ela trouxe... Gostoso! Então peraí, gente, vamos começar do começo? Zé Ruela, vamos começar do começo. O que é isso aí, Zé Ruela? Isso é... não, qual que você quer começar? Isso aqui. Ah, esse é pudim de padaria. Isso aqui é pudim de padaria, gente. Gente, vocês não têm noção. Você sabe aquele pudim que vendi na padaria, mal gostoso? Não é aquele pudim ruim, não. Pega uma colherzinha lá aqui pra nós ir mostrando esse negócio aqui. Da tia Marlene. Tá bom, né? É, se você não pegar, não vai ter jeito. Não precisa pegar da ponta, Zé. Pode pegar de qualquer lugar. Dá um pouquinho pra eu experimentar aí. Dá aí pra eu experimentar. Ah, era pra mim experimentar, não era pra você. Gente, sabe aquele pudim de padaria? É muito bom. É muito bom. Bom, 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 bom. Fecha aqui, Zé Ruela. Segura a colher. Esse aqui, a gente só vai abrir pra mostrar. Mas ela faz patatá. Esse aqui é morango com massa crocante e chantilly que ela faz. Esse aqui eu não vou mexer, porque essa aqui ela deu patatá. Ela deu isso aqui. Esses outros aqui a gente comprou. O que é esse aqui, Zé Ruela? Ai, é mousse de maracujá que eu amo. Mousse de maracujá que eu amo. É o nome dessa? É. Mousse de maracujá que eu amo? Isso. Mousse de maracujá que eu amo. Então pega a mousse de maracujá que você ama. Olha isso. Gente, vocês não sabem o cheiro disso. Deixa eu ver o gosto. Ah, mas é pra mim experimentar, não é pra você? Ai, que adentinho gostoso. Delícia. Sabe aquele... Nossa Senhora, você vai ficar sem essa mousse. Olha isso daqui, olha isso, gente. Isso aqui é pudim de leite condensado. É o do Paixão. Eu vou te mostrar pra vocês semana que vem. É o do Paixão. É esse? É lógico. O pudim enorme. Eu encomendei pra ela. Enorme. É, o Paixão pede grandão, porque ele não gosta só. Pudim de dois quilos pra ela. É de dois quilos. E esse negócio aqui? Esse daí é o... É o... É pudim de chocolate. É pudim de chocolate. Dá um pouquinho aí pra nós. Gente, esse tá sendo vídeo mais gostoso que eu fiz. Olha lá, olha a calda lá. Tira a colher aí, Zé. Aí, olha aqui que delícia. Olha aí. Dá licença, gente. Esse daqui é uma torta holandesa, é holandesa que fala, né? É, torta holandesa. É bolacha. Não precisa abrir, não. Não, não precisa abrir. É bolacha. E aqui dentro é um creme. Nossa, esse de chovado. Meu Deus! É muito bom, né? E esse daqui? Como que é? Esse daqui, arre, socorro. Olha aqui. Esse daqui tem que deslacrar. É tudo lacradinho. Tem que puxar aqui, ó. Ai. É isso aqui. Aí, aí, já abri. É um bolo de chocolate. Bolo pudim, é. Bolo pudim que eles falam, né? Amor a minha. Então é um pudim em cima. Olha lá, tem o... É um pudim congelado. Gente, vocês acham que isso tá bom? O bolo embaixo. Vocês acham que isso tá bom? Não, presta atenção, ergue aí. Vocês acham que isso tá bom? Não, fecha. Esse daqui é meu, daqui a pouco eu como. Ah, é? Né? Esse aqui, o que que é? Ai, pudim. Divinha. Esse é o pudim da Tia Marlene. Esse é o pudim da Tia Marlene. Abra esse negócio pra nós ver. Gente, vocês não tem noção do cheiro disso e o gosto disso. Vocês não tem noção. E olha o capricho, né? É pudim, pudim bolo. Também, só que esse é pudim de leite. Tem um bolo de brigadeiro embaixo? Não, dá um pouco pra mim. Olha isso. Olha isso, gente. É o bolo embaixo. É aquele pudim furadinho, sabe? Que a vó faz? E o bolo. Junto com o bolo. Vocês não dão licença. Senhora. Você vai ficar gordo. Isso daqui é o... Como que chama isso? Vou ficar gordo, inocente. Não sabe nada. Não sabe nada. Deixa eu ver um... Olha isso. Esse é de chocolate. Ai, meu Deus do céu. É o mesmo, só que de chocolate. Vamos experimentar pra ver se tá bom? Quer esse momento? É, pra ver se não tá ruim e tal. Depois você pode deixar que eu come o resto também. É o mesmo, só que de chocolate. Olha. Nossa, que miséria. Pega uma patinha. Olha aí, gente. Pudim de chocolate com bolo de chocolate. Vamos ver se tá bom? Isso daqui é uma torta holandesa. Essa o Milton já comeu, né? Que é do meu. Essa torta holandesa é igual a isso aqui. Aquele lado redondinho. Isso daqui é muito bom. Tem bolacha. É. Creme e chocolate. Esse não tem bolacha. Acho que tem, rapaz. Olha aqui embaixo, Bobon. Ah, é. Tá. Tá vendo? Tá certo, tá certo. Bolacha, ó. Tá vendo? O meu está esperto. O meu está com o meu... É igual esse. Ó, bolacha, ó. Você acha que eu vou experimentar isso? Bom, gente. Que delícia. Então é isso, ó. Tô fazendo esse vídeo aqui pra Marlene, que é uma pessoa tão tímida que ela tem medo de fazer um vídeo aqui. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. Mas ela merece todo o carinho da gente. Tá aí pra vocês aí o fone. Tá? É uma delícia. E ela faz salgados. Ela faz salgados. Nós fizemos lá o vídeo das tortas que vocês viram aí. Tá bom? E ela faz encomendas. Ela trabalha que nem uma condenada. E aqui, ó. Tem também, ó. Brigadeiria Jéssica, que é a beiço. Ela faz brigadeiro. Nossa lindinha. Ela faz brigadeiro. E tradicional e personalidade. É tipo assim. Tudo encomenda, tá, gente? A pessoa pode ligar pra Marlene ou pra Jéssica e falar assim. Ah, Jéssica, eu quero um brigadeiro do tamanho de uma caixa d'água. Ela faz. O telefone da Jéssica é 99205-4299-3238-3295. Elas entregam aqui na região, viu? Pertinho aí. Cidadinha, perto. E o telefone da Marlene é 3238-3295 ou 99245-416-17. A Marlene faz doces e salgados e a Jéssica faz lance de brigadeiro. Brigadeiro da beiço é bom. É bom. É bom demais. É bom. Então é isso, gente, ó. Vocês me desculpam, tá? Ô, ô, ô. Vai fechar nós, é Ruelo. Não, ó. Essa mousse aqui é minha. Esses três aqui eu vou comer agora. Esses três aqui. Ah, tá. Aí depois eu vou comer esses dois aqui e esse aqui. Olha esse. Aí esse aqui também. Então você fica com esse aqui pra você, ó. É tudo meu. Tá bom? Eu te dou um pouquinho. Tá bom, então. Isso aqui é caldo, ó. Ó. Ai, que coisa boa. Então é isso aí. Bom demais. Doces da tia Marlene. Muito bom. Bom. E daqui um dia eu vou filmar o pudimzão que eu mandei ela fazer. Mandei não. Pedi. É a princesinha, a Tayla. Pra ela fazer. A Tayla. Parece uma princesa da Alpaz. Tayla. Quando a Tayla vier aqui eu vou fazer o vídeo dela trazendo o pudim pra gente. Tá bom? Alice no País da Maravilha igualzinho. Então tá bom, dona Nossa. Eu fui meio até o pé. Um delizinho é que eu tava. Então eu tô me limpando aqui, ó. Então tá bom. Manda um beijo pra tia Marlene, pra Tayla, pra beijo. Tia Marlene, um beijo pra Tayla e um beijo pra beijo. É isso aí. E eu vou fazer, infelizmente, a tarefa de detonar essas coisas tudo agora. Tá bom? Valeu então, gente. E até o próximo vídeo da tia Marlene. Tchau, tchau.